Já estamos de volta com o seu Tudo de Bom e agora a gente vai conversar com a Lívia Holanda, que é da ONG Pata Voluntária, que recentemente sofreu um ataque, que além de roubarem as coisas, eles não se deram por satisfeitos e espancaram alguns dos animais. Bom dia, Lívia. Bom dia. Infelizmente, uma situação muito chata, né? É, foi bem triste, a gente ainda está se recuperando. Um dos nossos animais ainda está internado. Ele é idoso e teve vários traumas, assim, traumatizados. Você mandou foto dele, vamos colocar aqui, por favor, é esse aí, não é? Isso, o nome dele é Tom. É o Tom. Isso. Ele está internado aonde? Está no Hospital Veterinário Almitavares, que era o único que tinha estrutura para receber ele, porque ele foi muito agredido e nenhuma clínica podia ficar com ele, porque não ia dar o atendimento que ele precisava. E aí, o que os veterinários estão dizendo dele, assim, do estado dele, recupera? É, assim, agora já está estável, mas continua grave. Ele corre o risco de não andar mais, porque... Nossa. É, ele já é idoso, né? E foram bastante agressivos com ele. A gente torce para que ele fique vivo, porque está muito complicado. Está complicado, né? E a gente tem mais fotos aí dos animais lá. Aí é uma das áreas lá da ONG. Isso. E aí você também recebe cachorros e gatos. É, porque lá na sede, no trapiche, a gente abriga cães e gatos, mas a gente também tem uma fazenda que recebe os equinos, que a gente resgata. Cavalos, éguas, burrinhos. Quando a gente pega, a gente leva para lá. E basicamente são esses animais que a gente resgata. Está passando o tempo todo o Instagram de vocês, que é o Pata Voluntária, porque você que está em casa e, ah, você às vezes não consegue levar o animalzinho para a sua casa, porque às vezes tem prédio que infelizmente ainda não permite, ou você não tem tempo de cuidar, mas você pode fazer doações para a ONG, não é isso, Olivia? Com certeza. A gente sobrevive de doação, na verdade, né? A gente não tem nenhuma verba fixa, a gente não é ajudado por nenhum órgão. Então a gente sobrevive das doações das pessoas que simpatizam com a gente, com o nosso trabalho. Ração, material de limpeza, medicamentos. E agora, depois desse ataque que a gente sofreu, a gente está pedindo também material de construção para continuar uma obra que a gente estava fazendo. Que eles roubaram. E eles roubaram o nosso material. E a gente também quer agora subir os muros da ONG para ter mais segurança. Sim, sim. Aí a gente está pedindo também material de construção. Quem puder ajudar, é muito bem-vindo. Vocês estão programando alguma feira de adoção por esses dias? Na feira fica mais fácil, né? Das pessoas se comoverem de ir lá e adotar, né? Isso, vai ter uma feira no dia 23 agora, de dezembro, a feirinha de Natal. Vai ser lá no Maceió Shopping. Certo. Aí as pessoas que tiverem interesse em adotar, levar documento e comprovante de residência. A gente faz uma entrevista rapidinho e a pessoa já sai de lá com o animal, que é um amigo para a vida toda, né? Nossa, gente, que o diga. E é bom que eles já saem com as vacinas certinhas, não é isso? A gente já recebe eles bem cuidados. Isso, vermifugados, vacinados e castrados. E castrados. É o nosso compromisso. Que ótimo. Lívia, parabéns. Obrigada. Não é tão fácil ser voluntário de ONG. Eu queria falar também que a gente vai ter um bazar no próximo dia 16. Sim, pode falar. Porque a gente também faz esses eventos para arrecadar uma grana para manter o abrigo, né? Sim, claro. Então vai ser no Colégio São Lucas. Certo. Vai ter roupa, sapato, essas coisas a preço bem acessível para a gente arrecadar dinheiro para lá, para o abrigo. E vai ter uma feijoada vegana também. Os veganos aí que tem uma parcela de veganos agora, né? Sim, é. Tem muita gente se tornando vegano. Adapto. E vai ser no dia 10 e lá no Das Lagoas, na Amélia Rosa. Tá. Mas todas essas informações tem no Instagram. Tudo lá nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, a Pata Voluntária está passando aí. Tem todas as informações. Conversa com a Lívia no direct. Vê como que você pode ajudar a cuidar desses animaizinhos que são tão bonitinhos e importantes para a gente. Como você falou, a gente ganha um amigo para a vida inteira. É impressionante. É um amor diferenciado. É verdade. Obrigada Lívia, sucesso. Obrigada a vocês. Mantenha a gente informada das novidades. Tá, pode deixar. Obrigadão. Então tá bom. Olha, hoje acordamos com uma notícia que o gás de cozinha teve um aumento de 8,6%. Desde junho, a Petrobras revisa todo mês os preços. O valor médio do botijão para o consumidor saltou de R$ 55,74 para R$ 65,64. É complicado, né? Para você que tem, dependendo do tamanho da sua família, um gás de cozinha não dura nem um mês. Então a gente realmente tem que ficar atento sobre esses valores e ficar prestando atenção aí, porque a Petrobras não está brincando com a gente não, hein? Mas agora a gente vai saber um pouquinho do mundo das celebridades. É hora do Neite Conto. Luan Santana está fazendo show em avião. É alguma coisa assim? Vamos saber agora. Olha, normalmente, quando a gente se encontra para fazer uma reportagem como essa, lançamento, música, logo pensa assim, hoje à noite vai ser legal. Só que tem um detalhe, nem amanheceu ainda, o sol vai nascer daqui a pouco e a gente já está nessa pegada. O que vai rolar agora, hein? Check-in. É check-in, sim, senhor. E a gente já fez também. O destino? Uai, Minas Gerais, senhor. Bora lá? Uma horinha de voo. Vamos tranquilos ao aeroporto de Confins. É a primeira escala desse dia que se anuncia especial. No desembarque, nos juntamos a um grupo de colegas, jornalistas de todo o país, todos com o mesmo foco. Bom, aqui coladinho em BH, a gente tem um tempinho de espera até pegar o próximo voo. Menos mal que tem um lanchinho para a gente. Adivinha o quê? É pão de queijo. É, mas tem uma turma legal para dividir o lanchinho com a gente. Se bem que essa galerinha não está nem aí com comida. Está aí com o frio na barriga, saboreando um avião com os olhos. E aí, que tal esse momento? O embarque agora é para o Rio de Janeiro, com o grupo mais reforçado, né? Bem reforçado. Que rolê é esse, hein? Tudo para encontrar Luan Santana no Rio é o que está no roteiro. Bom dia. E aí, na aeronave, tenta dormir. Duvido. Elas queriam acordar um prédio inteiro? Tom acordar esse prédio, fazer inveja para o povo. E a dor está indo atrás, a gente faz a bola todos de novo. Sabe quando elas baixaram o tom? Quando ele apareceu de surpresa, o próprio Luan, ao estilo Comandante Santana. Oi, gente! Dá oi, dá oi, dá oi, dá oi! Que esperar no Rio que nada. Ele deu aquela moral para os fãs, que tal? Tudo bem, meus amores? Estão prontos? É um prazer. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Não, e aí resolveu mostrar que não estava de brincadeira. Fez um show a bordo. Que legal isso! Seu sorriso deixaria até o sol... E não foi um me engana que eu gosto, não. Ele avançou pelo corredor e mandou escolher. Vou pedindo o que eu vou fazendo aqui, vai. É, essa não foi uma viagem qualquer. É só o melhor dia das nossas vidas. E o bom é que foi um daqueles dias longos. Uhul! Legal, né? Bacana demais, mas aqui deu. Agora vamos para a próxima etapa, que é a etapa Rio de Janeiro. Aqui, todo mundo sabe já o que vai acontecer. Vambora! Para um shopping na Barra da Tijuca, ver o que o ídolo andou fazendo na Colômbia. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou, não... Foi o país que ele escolheu para gravar o videoclipe do lançamento que vem aí. Check-in é o nome da música, que por enquanto só os fãs tiveram a honra de ver. Em primeira mão, hein? Tinha até que deixar o celular de lado para entrar no cinema, que é para não escapar nada antes da hora. O lançamento oficial desse novo trabalho de Luan Santana vai ser no dia 8 de dezembro. Essa expectativa é muito gostosa, né? Dá uma adrenalina, dá uma coisa... É uma curiosidade danada. Dá, mas vocês gostaram, vocês gostaram. Demais, muito bacana. Quer dizer, elas aí não tem ainda como mostrar. Ó, esse aqui é o clipe que eu vi antes de todo mundo. Mas já dá para dizer, eu estava lá. Bacana, né? Então, dia 8 de dezembro, a gente mostra aqui no Tudo de Bom o clipe do Luan Santana. Agora eu tenho um recadinho para você. Em 2018, você vai estar de casa própria. Vá na central de vendas no Shopping Farol e descubra que você também pode comprar um Porto Milaso. Com zero de preocupação, zero de entrada, zero de cartório e ainda com zero de taxa de obra. Fantástico! Você só começa a pagar as prestações quando estiver morando. Vem conhecer a segunda etapa do Residencial Porto Milaso. Zero de taxa de obra somente na Construtora Rocha. Vendas Ericsson Imóveis, situado no Shopping Farol, em frente ao JAR. Liga 3023-0100 ou pelo WhatsApp 98808-0008. Agora quer saber quando zero é bom? É só você comprar um apartamento da Construtora Rocha. Aqui você tem zero de tudo. Zero de entrada, zero de cartório, zero de TBI e o melhor de todos, zero de taxa de obra. Venha morar no Porto Milaso. Não perca o lançamento da segunda etapa. Residencial Porto Milaso. Construção Construtora Rocha. Vendas Ericsson Imóveis. 3023-0100. Perdeu? Feirão? Foi? Venha para a central de vendas no Shopping Farol. Você gosta de fazer exercícios? Você conhece o CrossFit? Pois é, hoje vamos ver o CrossFit de perto aqui no Tudo de Bom. Então não sai daí que a gente volta já já. E aí